Oi, minhas amigas, tudo bem? Então, hoje o vídeo vai ser mais assim de... para responder escritas mesmo, né? Hoje eu quero fazer um vídeo, tem uma escrita que pediu para mim sobre cingônios. Por exemplo, diz que o dela, ela tem um cingônio rosa e ele fica verde. O cingônio, o rosa, principalmente, ele quer muita claridade. O variegata também. Se deixar ele onde pega pouca sombra, a variegação dele vai terminando, ele vai ficando com as folhas todas verdes. Quanto mais claridade ele pega, mais variegata ele vai ficar. Então, olha esse aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, que lindo que esse aqui está. Esse aqui ele nem sabe mais onde ele vai crescer. Olha, ele está grande. Olha aqui, olha os galhos dele. Coisa mais linda. Olha, ele está bem grande mesmo. E ele é uma planta muito boa de cultivar. A terra dele, ele gosta de terra nativa, terra vegetal, né? Comprada também nas floriculturas. Eu uso muito a terra do mato mesmo neles. Adubo normal, né? Normal de gado, de galinha. E ele é uma planta muito fácil de cultivar, só que ele quer claridade. Eu vou mostrar aqui para vocês aí, respondendo ela, né? E para quem tem dúvida também, que olha aqui, ó. Onde o cingônio rosa fica, olha como ele fica bem rosa, ó. E se ele pegar sombra, essa cor dele vai sumir. Olha aqui, ó, a folha nova. Olha que coisa mais linda, ó. Ele está bem cor de rosa esse daqui. Eu tenho vários cingônio rosa. Inclusive, eu tenho cingônio rosa até lá no meio daquelas plantas que eu mostrei ali em outro vídeo. Lá também tem cingônio rosa, só que eu acho que eu não cheguei a mostrar. Mas lá também eu plantei, né? Para ver o que vai acontecer com ele lá no meio do mato. Mas com certeza ele também vai ficar bem cor de rosa, né? Aqui eu tenho outro, ó. Olha que bonito que está esse aqui. Ó, ele está mais cor de rosa que os outros também, ó. Também com uma terra bem adubada. Ele gosta de umidade, porque ela é uma planta nativa, é do meio do mato. E olha aqui, ó, eu coloco um pouco casca, ó, justamente para manter a umidade dele. E quando a gente vai aguar, ele não não joga terra também, né? Isso aqui mantém muito a limpeza da casa da gente também, ó. Todas minhas plantas têm casca, ó. Olha, todas. Olha aqui, ó. Então, olha, as plantas que você olhar aqui na minha casa têm casca, gente, ó. Tudo. E tá uma mais linda que a outra. Olha esses daqui, ó. Do jeito que vieram, eu comprei, só cresceram. Tá um mais lindo que o outro, mas todos com casca. E... Porque assim, ó, você pega uma mangueira, você vem aguando. Uma hora que eu vou fazer um vídeo aí para vocês, deu aguando aqui as plantas. É... Durante o dia, porque eu fiz uma, era bem de tardinha, né? Não sei se eu mostrei certinho, mas eu vou fazer um vídeo para vocês, como vocês verem que não caiu um pingo de terra aqui na área. Ó, todas, ó. Deixa eu mostrar aqui também. Eu não tenho um vaso que não tenha casca, gente. Para mim, isso aqui, além dele trazer umidade para a planta, ele traz higiene para casa. E as pedras, gente, que nem eu expliquei nos outros vídeos, eu não tenho pedra porque eu acredito em alguma coisa. É que nem eu falei para vocês, eu não deixo de acreditar, porque eu gosto da natureza e a natureza tem o seu segredo, né? Mas eu gosto de pedra é por higiene mesmo. É por isso que tudo o que eu planto tem que ter casca, tem que ter pedra, porque quando você agoa uma planta, olha ali, ó, não voa a terra, não tem terra. Então, quando você, quando eu limpo a área aqui, fica tudo bonito, tudo limpinho, sem nenhuma terrinha, não voa a terra aqui para cima do piso. Então, aqui, o motivo que eu uso casca e pedra é só isso mesmo. É a umidade para planta, porque aqui onde eu moro é muito seco e também a higiene mesmo, a limpeza mesmo que eu gosto de manter. Porque imagina se você vai aguar as plantas. Gente, vocês viram? Olha a sinfonia do João de Barro, que coisa mais linda. Só escutem. Gente, aqui o João de Barro tem várias casinhas aqui por perto. É direto cheio do João de Barro aqui na minha casa. Então, como eu estava falando, imaginam, eu tenho uma área grande aqui, ó, com tanta planta. Deixa eu mostrar para lá, para vocês. Agora é um caminhão que vai passando ali. Mas olha aqui, olha o tanto de planta que eu tenho aqui nessa área. Deixa eu mostrar só aqui e vai até para lá. Imagina se quando eu fosse aguar, se fosse terra, né? Então, não teria condições. E assim, se você aguar, limpar, secar bonitinho no outro dia, está perfeito. Por uma semana ali está limpinho. Eu só esfrego uma vez por semana, gente, embaixo dos vasos. Eu não esfrego mais. Olha, gente, que coisa mais linda do mundo esses passarinhos. Se tem condições. Ah, eu vim mostrar hoje para vocês aqui. Hoje eles, olha só. Hoje eles são o centro das atenções aqui. Eles estão tudo ali na grama. Até vou mostrar ali, ó, porque senão eu não vou conseguir nem falar mais. Quer ver? Olha ali, ó. Deixa eu ver se eu... Olha ali, ó. Quanto passarinho na grama. Quer ver? Vamos ver se consigo mostrar algum ali, ó. Um João de Barro. Ó, lá no muro tem mais, ó. Olha ali, ó. Aqui é de noite assim, ó. E uns voaram ali no pé de jabuticaba. Então, aqui quem fala é eles, né? Mas então, gente, vamos voltar aqui o meu assunto. Ontem era feriado e eu trabalhei o dia todo, o dia de manhã à noite. Porque agora eu vou ter que fazer um vídeo aí para vocês agora dos meus envios, já que começaram. Então, eu vou fazer um vídeo só disso, né? Para as pessoas saberem certinho como faz. Então, eu vim falar hoje sobre essa bacia aqui. Que olha aqui que dó, né, gente? Eu corto esses galhos aqui quando crescem. Olha o tamanho que ela tá. Não faz muito tempo, né, que eu fiz ela. Até tem vídeo aí, dois vídeos dela. Tem um quando eu plantei, um de atualização e agora esse, olha onde tá já. Olha já o tamanho da jiboia que tá dentro. E olha aqui, ó, mais um cingônio rosa. Olha aqui a cor dele, ó. Lindo, né? Então, e eu vou ter que... Eu tô pensando, me diz aí, ó. Se eu corto essa jiboia aqui ou se eu acho um lugar para pôr ela e deixar cair. Lá na minha filha ela corta, porque ela tem ela em cima da mesa. Mas já pensou, gente, achar um lugar bem lindo e deixar ela cair toda cheiona? Porque essa bacia, eu não sei se dá para vocês verem no vídeo, ela é gigante. Ela é bem grandona. A minha, que eu tenho aqui na minha mesa, ó, ela é pequena, ó. Ó, ela fica pequena até perto dela. Agora, essa aqui, ela dá, acho que ela dá umas duas ou três da minha. Então, hoje, não posso esquecer de mandar um abraço para uma amiga que me pediu, já, gente, é a segunda vez que eu gravo o vídeo e esqueço de mandar o abraço da mulher. Dessa minha amiga ali, ó. Inês Silva, de Minas Gerais, Três Pontas, é a cidade onde ela mora. E para a Aparecida Soares de São Paulo, registro, é o nome da cidade onde ela mora também. Ó, não vou mandar só um abraço, não, viu? Vou mandar um beijão para essas duas aí, tá? E se um dia vocês vir aqui para o Paraná, me avisem para a gente se conhecer. Não vão esquecer esse detalhe, viu? Então, daí me diz aí, ó, o que vocês acham se eu corto ela ou se eu deixo ela... Pendente em algum lugar. Vamos ver o que nós vamos fazer com essa bacia aqui, né? Então, vamos ver mais um cingone aqui, ó, para a mulher lá que me pediu, para a inscrita. Olha aqui, ó, esse cingone, ó, ele é o variegata, ó. Ele está aqui pegando toda a claridade também. Ele só não pega sol. Um pouquinho do sol da manhã ele pega ainda. Porque como aqui, ó, o sol nasce ali, bem cedinho ele vem aqui, ó, até ele, ó. Mas olha aqui as folhas, que coisa mais linda que eles estão. Deixa eu mostrar, ó. Então, esse aqui é outro que ele não pode ficar muito no escuro. Ele tem que pegar um lugar com muita claridade para ele poder manter a variegação das folhas, tá? E o rosa é a mesma coisa. E aqui, gente, essa aqui também veio para fora, já está brotando, está linda. E respondendo aqui mais uma inscrita. Gente, esse João de Barro hoje não vai me deixar eu gravar. Olha ali, ó. Olha a situação das pessoas ali no muro, ó, das crianças, quer dizer. Deixa eu ver se eu coloco ali, ó. Quer ver? Olha ali, ó, um grisostão. Eu acho que eles devem ter filhote. E daí eles ficam nesse gritendo aí, ó. Só que esse ali, eu acho que ele não é João de Barro. Esse daí, eu acho que é o Sabiá da Terra, eu acho. Esse não é o João de Barro. O João de Barro é aqueles outros que estavam ali, ó, no chão. Esse aí já é outro. Aqui, ó, ela me pediu aonde que eu planto a tilânzia, ó. Dá uma olhada. Eu coloco ela numa casca, gente. Só que a casca, assim, faz tempo que ela está ali, acho que até já apodreceu. Aqui tem, ó. Eu coloco uma casca. Casca de palmeira mesmo, ó. E daí eu amarrei. Só que faz tanto tempo. Ó, ainda está amarrado esse aqui, ó. Esse aqui, ele já até se grudou já na árvore, ó. E todo ano ele floresce, ó. Aqui ele já teve flor. Esse outro que já teve flor. E ele vem... E essa sementinha aqui, quando cai, nasce tudo aqui nas árvores. Esse aqui já é um... Um já é filho do outro, ó. Eles vão nascendo e eu vou deixando ali, né. Outra coisa que eu quero mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Desculpa agora ter sol. É da escada. Pra quem quer copiar, sempre tem gente que às vezes quer fazer as coisas, né. E eu não mostrei o detalhe aqui da escada, ó. Ela é afastada da parede, ó. Ó, ela vai até lá em cima, gente. Ó, e ela tem essa ripinha que é colocada atrás dela, pra ela não ficar grudada na parede, ó. Você está dando pra vocês verem ali? Tá parecendo mais ali eu, né, com o celular do que a escada. Ó, coloca essa partezinha aqui pra ela não grudar na parede. Ela é parafusada na escada, ó. Essa ripinha ali. Ela é um pedaço dessa ripa de cima ali e coloca atrás, ó. Que daí a planta pode entrar por baixo da escada com folga, tá. Então, que às vezes tem detalhes, né, que a gente passa por cima e não mostra. E às vezes as pessoas querem fazer e às vezes tem alguma coisa que vai ficando. E olha que lindo que tá, ó. Ó, tá linda aqui a... Como é que fala ali a... Como é que é o nome? É a flor de cera coração, né. E... Aqui atrás, ó, ali também as plantas ali estão lindas. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a minha amaranta. Eu tô com uma amaranta, que linda. Gente, aqui tá seco. Não reparem as minhas plantas que é o jeito que tá. Tá muito seco, gente. Dias sem chover. Aí tá tudo daquele jeito que vocês sabem, ó. Olha aqui que lindo que tá esse antúrio aqui, ó. Ele é aquele diferente, mas tá seco, ó. Hoje eu aguhei e parece que não, né. Olha aqui. Tem esse aqui também. Olha que linda essa amaranta, gente. Vocês não tem ideia do tamanho da moita que tá. Essa aqui é aquela mesma que eu tenho lá embaixo das plantas, ó. Olha que lindo. E daí aqui, ó. Esse aqui tá cada dia maior, né. Essa aqui é aquela... Aquela locácia que eu achei na rua. Olha que linda que ela tá. Deixa eu ver. Olha o sol. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela melhor aqui. Pra vocês verem o tamanho. Sem as restas de sol. Olha que coisa mais linda que tá, ó. Onde tem sol é difícil até de gravar, né. E aqui tá um sol pra cada um. Olha que linda. Você vê, né. Se ela tivesse ficado jogada lá na rua, tinha morrido, né. E assim, ó. Eu trouxe ela pra casa. Olha aqui. Eu esqueci o nome salocácia aqui. Já a terceira vez que eu gravo o vídeo eu esqueço o nome dela. Então, gente. Hoje eu fiz um vídeo aí pra vocês. Ó. Já era me ter cortado a grama. Mas aqui tá muito seco. E agora não dá pra cortar. Porque senão a grama morre. Olha aqui. Olha a situação, ó. De seco que tá tudo, ó. Até o pé de figo aqui, ó. Tá sem nenhuma folha. E aqui no Paraná, aqui na minha região é assim, ó. Ficou 15 dias sem chover. Parece que já tá um ano sem chuva. Porque aqui é quente e seco nesse cantinho do Paraná aqui. Pra quem não tá entrando agora aqui no meu vídeo. Eu moro aqui no Paraná, em Santa Helena. A gente mora aqui encostado no lago da Itaipu. Divisa com o Paraguai. Só tem o lago que divide a gente com o Paraguai aqui. E é um lugar muito bom. Muito tranquilo aqui de morar. Pensa num lugar gostoso. Uma cidade muito limpa. Uma cidade boa mesmo. Cidade tranquila. E é aqui onde eu moro. Eu vou mostrar mais uma tilãsia ali pra vocês. Eu tô aqui, ó. Meus vasos tá ali pra pintar ainda. Tô trabalhando ainda. Que nem eu falei, não tive nenhuma folga. E olha aqui, ó. Aqui tem uma tilãsia também que ela tá plantada em cascas, gente. Ó. É mais uma que já deu flor. E olha aqui que linda que ela tá. Essa aqui ela é grande. É outra qualidade, ó. E aqui, deixa eu mostrar de novo. Sei que vocês já viram. Mas olha isso aqui. Olha que sonho que tá essa planta. Olha que linda que tá essa mostera. Deixa eu tirar essa folha dela estragada aqui. Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo filmar ela aqui de frente pra vocês, ó. É que nem eu falei pra vocês. Eu tenho tanto dessa planta. Se vocês morassem... Ó. Olha isso. Olha as minhas marantas que eu plantei aqui, ó. Ela tá junto com a... Com a mostera ali, ó. Linda, né? Que tem outra também. Pra quem gosta de maranta aí. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. E essa mostera aqui, eu podei ela. Ela tava bem assim com os galhos loucos, né? Aí eu podei. Olha que coisa mais linda que ela tá. Então, gente. É isso. Hoje é um vídeo assim mais só de respostas mesmo, tá? Eu tenho que fazer um vídeo aí pra vocês. Sobre como é que tá os envios. Vai ter envios dependentes. Só que eu quero fazer um vídeo daí só sobre isso, tá? E hoje vai ser... O vídeo vai ser de respostas. Porque eu tô... Também aqui com bastante trabalho. Tá bom? Mas... É isso. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Que eu quero mostrar melhor pra vocês essa mostera. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Ó. As folhas dela, gente, tá muito grande. É que não dá pra ver no vídeo. Pena, né? Mas pensa numa folha grande. Que tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pra quem gosta, ó. Esses dias, um... Não sei se foi uma inscrita ou um inscrito. Que falou pra mim. Ele falou... Nossa, você tem tanta mostera a dançone ali. E eu procurando uma muda quanto tempo. Eu falei... Pois é. Eu tenho bastante mesmo. Pra falar a verdade. Olha. Eu não sei se esses dias, sem querer, eu até joguei muda fora, gente. Porque eu tinha tirado pra doar. E eu não achei mais. Olha aqui também. Quem tá aqui com flor. Nunca fico sem orquídea. Tem mais uma orquídea aqui. Acho que pra mostrar pra vocês. Que eu não mostrei no último vídeo, né? Olha aqui, ó. Essa aqui é linda, né, gente? Ó. Se vocês quiserem ter uma orquídea linda em casa. E que floresce todo ano, gente. E tenha a chuva de ouro. Olha aqui. Ela direto tem flor. Ela seca um cacho de flor e vem outro. Olha lá. Lá também, logo, é outro, né? Eu tenho vários. E esse aqui, daí, já é outra qualidade, ó. Essa aqui também é uma chuva de ouro. Mas é outro tipo. Já é daquelas uma que... Ela vai escalando, né? E essa minha aqui, gente. Dá uma olhada se tem condições. Acho que deu fungo nela, nessa orquídea aqui. E já passei de tudo nela. O que vocês imaginarem. Não sei o que aconteceu. Uma vez o gato derrubou ela. E depois que o gatinho derrubou, ela ficou assim. Não vem. Sempre dá essas pintas amarelas aí na folha. Já me ensinaram a passar uns... Como é que fala? Uns fugicidas. E não tá adiantando muito. Eu não me acerto muito bem com essas orquídeas. E a falanópolis, né? Que fala. Eu não me acerto muito bem com ela, não. Pode ver que aqui no meu pátio eu nem tenho. Eu não sei se é a nossa região, por ser muito quente, que traz fungo pra ela. Não dá pra entender. Mas tenho sérios problemas mesmo com essa orquídea. Tanto que eu quase nem tenho. Olha, eu acho que é o único pé que eu tenho. É esse aqui e ainda tá desse jeito aí. E eu tenho certeza que a nossa região, que ficou muito quente pra orquídea, ela dá fungo e morre. E não adianta. Pode fazer o que quiser, que ela só morre mesmo. Mas então tá bom, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo a todos. Eu sou a Cleusa. Sou aqui de Santa Helena, do Paraná. E até o próximo vídeo. Eu sou a Cleusa.